A Unilab é uma universidade criada dentro da perspectiva da cooperação sul-sul do governo brasileiro com os outros países da comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP, em especial os africanos e o Timor-Leste. A nossa lei de criação é de 2010, nossas atividades acadêmicas iniciaram-se em 2011 e faremos três anos de efetivo exercício agora em 2014. O nosso objetivo é dar formação acadêmica para estudantes brasileiros e estudantes estrangeiros, no caso dos países da CPLP, no sentido de formação de quadros de recursos humanos, quadros intelectuais e políticos para esses países na perspectiva da cooperação sul-sul. Nós estamos localizados no Ceará, na cidade de Redenção, e com o campus na cidade de Acarap, também no Ceará, e um outro campus fora de sede, que é no estado da Bahia, na cidade de São Francisco do Conde. Atualmente, nós temos em torno de 1.700 estudantes brasileiros conosco e 400 estudantes estrangeiros e nós oferecemos cursos em várias áreas, como, por exemplo, na área de engenharia de energias, agronomia, formação de professores nas ciências da natureza e matemática, licenciatura em letras, administração pública, na área da saúde e enfermagem e também um bacharelado em humanidades. O objetivo da nossa universidade, então, é criar não só a cooperação, como uma sinergia e a formação de quadros políticos, acadêmicos e intelectuais brasileiros e africanos num processo de integração internacional. A presença da Unilab aqui nesse evento é importante porque é uma forma de mostrar, dentro da política externa brasileira, uma política na área da cooperação acadêmica e também ouvir e partilhar com outros profissionais e outros organismos, instituições, todos focados numa cooperação com a África, o que tem sido feito, quais são os nossos limites, quais são os nossos desafios e como, de fato, nós podemos implementar formas de cooperação dentro dessa política externa que sejam coerentes com a ideia de democracia, de igualdade, de justiça social e de equidade.